Abriu! Abriu! Abra a tua cabeça para a arte cultural! Viva a humanidade com paz e amor! Viva a cultura! Viva! Venha! 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 O quinto sarau da TV Arte Multicultural, que será realizado no dia 17 de agosto, próximo sábado, a partir das 12 horas, no ponto de cultura Cami Café, Rua Roberto Simonsi, 79, próximo da Praça da Sé e do Solar da Marquesa de Santos. Será realizado em comemoração aos 14 anos da TV Arte Multicultural e terá parceria do jornal Linguagem Viva, que levará como convidados o jornalista e escritor Geraldo Pereira, o escritor, poeta e músico Cacildo Marques e a poeta e escritora e jornalista Maria de Lourdes Alba. O sarau terá microfone aberto e quem quiser almoçar, consumir alguma coisa no restaurante do ponto de cultura Cami Café, pagará apenas o que consumir. Estão todos convidados? Contamos com a presença de todos e todas, dia 17 de agosto, sábado, a partir das 12 horas, ponto de cultura Cami Café, Rua Roberto Simonsi, 79. Eu sou um prazer imenso estar aqui com vocês. O mestre universal dá esse caminho pra nós, né? Superação. A gente precisa acreditar na vida sempre. Todos os dias precisamos acreditar. E o importante pra nós é saber que cada um de nós tem uma missão e que essa missão seja o existir, seja a vida e que a arte de cultura é transformadora, né? Então, prazer imenso. Eu considero de suma importância a gente integrar e dar uma dimensão especial pra vida, pra nossa existência e o compartilhamento. Não por acaso, aqui no Cami Café, acontece no segundo sábado do mês, acontece o poder do ponto, né? Que até vou pedir a elas que venham aqui na frente, porque elas são contadoras de histórias, né? Se apresenta aqui pra nós. Fala um pouquinho do prazer de estar desenvolvendo junto com o Cristo Santo e o poder do ponto. Você que faz um trabalho maravilhoso com toda a história. Sim, boa tarde. Meu nome é Valentina e nós somos do poder do ponto. Todo segundo sábado do mês, o nosso grupo se apresenta. E aqui eu estou com uma das contadoras, a Cris, a Noêmia. Noêmia Umbu. Oi, gente. Eu também faço parte do grupo. Foi muito bom pra mim entrar nesse grupo, porque eu entrei justamente no período que eu tava assim, meio com depressão. Eu falei, não vou deixar essa depressão tomar conta. Vou procurar uma turma que me levante, né? Aí eu fui, conheci o grupo, o poder do ponto, não deu outra. Graças a Deus, ó, depressão foi embora. É verdade, gente. É verdade mesmo. Isso não é piada, não. É verdade. Eu tava mesmo, assim, entrando numa depressão muito forte. Falei, eu tenho que me enturmar. E eu encontrei a turma certa. Então, se alguém tiver com depressão querendo, não deixa ela tomar conta, joga pra longe. É verdade. Eu tinha acabado de perder meu marido. Vai por isso que eu tô dizendo. Eu tava mesmo. Aí, ó, a depressão foi embora. Façam isso. O poder do ponto tem muito poder. Viu? Conta a sua história, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu descobri o poder do ponto. Já tem algum tempinho também. Mas eu já venho de outros lugares. Porque eu descobri o teatro com 56 anos. Aí eu me apaixonei, né? Então, aí uma coisa vem puxando a outra. Então, eu faço parte do poder do ponto. Faço parte do Cresce, né? Que é o centro de referência de uso. E lá a gente tem várias oficinas. Então, no Cresce eu faço o grupo, o poder do ponto. Faço bateria de escola de samba, tá? E faço pendeiro. Então, assim, lá a gente vive, vive, joga a tristeza fora, acaba com depressão, acaba com tudo. Aquilo ali é vida. Quem quiser ir pra lá, vamos juntos. Como é que a gente tem a nossa e como participar? Então, no caso, o Cresce, ele fica aqui no Anhabaú, né? Na rua Formosa, no Rio de Janeiro. Sobre o viaduto do Tiago. Isso, é bem dentro do viaduto do Tiago. Então, é um lugar que é voltado pra terceira idade, né? Que já é um centro de referência de idoso. E lá a gente tem 25 oficinas, tá? Então, o idoso que chega ali, ele se encontra. E começa outra vida. E acontece nos dias? Todos os dias. Todos os dias a partir das... A partir das nove horas da manhã. Se você quiser ser feliz, vai pra lá. Vai pra lá. E a última sexta-feira do mês, tem o baile. A última sexta-feira do mês. A última sexta-feira do mês, tem o baile lá. No baile, muita gente fala, né? Os filhos, né? Ah, baile de véio. Eu não quero saber. Não tem nada disso, gente. Bota o rock lá com a véia lá, né? Se solta. Eu não quero saber pra bater. Não falo bem a nada, eu disse comigo, né? Sou garotona. Não, mas é verdade. O baile é super bacana. Aí no baile pode levar a família, né? Aí com as crianças, com os netos. Vai todo mundo. Todo mundo curte, mas curte mesmo pra bater. É um ambiente, assim, super mesmo animado pra jogar a atenção no ar. É maravilhoso. E acontece o baile de ti? Que hora sexta-feira? Toda a última sexta-feira do mês, a partir das 14h, né? A partir das 14h. Toda a última sexta-feira do mês. Mesmo que não faça pra lá de lá, pode ir. É só chegar e dançar. Não precisa ser inscrito e nada lá. O baile pode ir lá. É aberto pra quem quiser. Só precisa ter 60 anos, né? Não, não, o baile não. O baile só dá com netos. Netos, netinho, né? Então vamos dar uma salva de fogo pra um prazer. Um prazer. A vida vale todo momento, até o último segundo. E depois dos segundos e outros segundos que a gente vira estranha, a gente deixa a história, deixa a memória. Curta a vida, que a vida é curta. Então viva a vida! Viva a vida! Viva a vida! Salva de fogo! Tchau! 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 Violinista Compositor Vai nos encantar também O seu violão mais tarde Então é isso E todos sejam bem-vindos Ao sarau E todos sentam-se em casa Porque o ponto de cultura cana e café É a nossa casa Agora vou convidar Uma outra pessoa que faz Trabalha com reciclagem O Zé Carlos Zé Carlos, dá uma palavrinha Como é que você se descobriu Enquanto artista da reciclagem Boa tarde a todos Obrigado mais uma vez pelo convite 14º aniversário da TV Arte Multicultural Você me perguntou Como é que eu descobri Criar essas coisas Eu criei Comecei isso em 2005 E já tem Dezenove anos Que a gente faz esse trabalho Mas na verdade Foi no momento mesmo De dificuldade de sobrevivência Que a gente aprendeu A não ficar pedindo As coisas para os outros Naquela época Eu estava numa dificuldade Muito grande Queria achar um meio De sobreviver Nessa selva de pedra Que você tem poucas oportunidades Né Aí eu falei Vou trabalhar com a reciclagem Aí comecei Ali ao fundo Tem uma caixinha de leite ali E a gente começou a trabalhar Com a coleta seletiva E aí dentro dessa ideia Da coleta seletiva Eu falei Por que não criar um valor Sobre o produto Em vez de vender só o produto Por que não Agregar um valor a mais Desse produto E aí a gente foi Comecei com a caixa do leite Aí a gente criou Uma sacola ecológica Que está ali Não sei se vocês já visitaram Mas está ali Né E aí dentro dessa ideia A gente foi ter o que? Criar outras ideias Dentro do conceito Que foi criar As cortinas Né Feitas de resíduos sólidos Que é o que está aqui Exposto para vocês verem E aí foi expandindo Nesse meio tempo Eu comecei a vender Alguns produtos E comecei a sair do buraco Né Porque a maioria das pessoas Quando não tem Como sobreviver Tem que achar um meio Para sair de sobreviver E eu achei esse caminho E aí a partir daí Eu fui desenvolvendo Outras ideias Que agregassem mais valor Àquilo que eu estava fazendo E aí fui fazendo cursos Capacitação Agora recentemente Eu terminei um curso De sustentabilidade Né E dentro disso A gente foi criando Os produtos Então criamos A medalha ecológica Que dá para trabalhar Com gincana De criança Né Criamos a sacola Criamos aí As cortinas E chegamos aqui Nessa parte da frente E daqui a pouco Nós vamos chegar ao Natal E aí Por que eu vou comprar Uma árvore de Natal O que é real Eu não posso criar Uma árvore de conceito Ecológico Então estou aqui Para vocês verem Que tudo é possível É só a gente pegar E transformar A gente consegue Se transformar E transformar Tudo que está Em torno da gente Depende da maneira Como a gente vê Né Como que eu vejo isso Eu sempre digo Para as pessoas De canal São Paulo É uma cidade rica E nós temos Muitas outras coisas Que nós não aprendemos A ver ainda Mas se a gente for olhar A gente consegue Melhorar a vida Em São Paulo Em vários setores Em vários lugares Depende do ano E do ponto de vista Foi assim que o Nesk Começou E tem Dezenove anos E no ano que vem Dia 5 de março Do ano que vem O Nesk Completa 20 anos De arte e cultura regional E temos você Como alguém Que vai estar Abrientando Nossa festa aí Tem um amigo meu Que chegou aqui Da Zona Let Tem o Ricardo Pessanha Que é um parceiro Do projeto Estão aí E o K.E. Que está ali Que é um líder Lá de outro Cajete Do movimento De rap Da Quebrada Né E é um cara Que conhece o Nesk Aprendeu A ver Essa questão A importância Disse tudo E a gente Está aqui Para levar isso Não só para a Zona Let Mas levar para todos os campos Bem perto de São Paulo Né Porque A gente tem o que oferecer E o que mostrar É só ter os espaços Por isso que eu estou aqui Para te agradecer Pelo convite Do 14º ano Da TV Agro Cultural Ó Para quem não sabe Nesk Quer dizer Núcleo Ecológico E de Integração Social Para a Cidadania Para a Cidadania Criado por esse jovem Por esse amigo Né É isso aí A gente É muito importante Para nós Pensar no lixo Na reciclagem Né Eu li uma matéria Que São Paulo Produz lixo demais 12 milhões 12 milhões Né Lixo E uma vez Um parente meu Disse Ô tio Por que que você Faz reciclagem Por que que você Separa o material Aí Isso Não adianta nada Não vai resolver nada Eu falei Mas se eu fizer um pouquinho O outro fizer um pouquinho E a gente chegar no 10% Vai ser maravilhoso Né Com certeza Quem conhece aqui a história de Don Quixote de La Mancha Todo mundo sabe Que a história de Don Quixote Né Era o bem contra o mal E na reciclagem Também existe O bem contra o mal A gente luta Para que a cidade Seja mais limpa E a indústria E a indústria luta Para que a cidade Seja cada vez mais suja Então É uma luta Do bem contra o mal Então Como é que a gente Dentro da logística Da educação A gente faz Essa transformação É exatamente isso Que eu estou Desfalando aqui hoje E trouxe esses materiais Para brilhantar Esse evento E mostrar Para vocês Que Se a gente Estiver unido A gente unido Ninguém derruba a gente Ninguém anda sozinho Todos nós Temos que pegar Na mão do outro E saber Que o meu bem-estar Tem que ser o seu bem-estar O seu bem-estar Tem que ser o meu bem-estar E assim por diante Prazer imenso, garoto O mundo de Deus Também caminhava Eu também sou filho da terra Eu também sou filho da arte Sou filho do sonho Da esperança De um novo dia Por um novo amanhecer Vou lembrar de uma coisinha aqui Vem, vamos embora Que esperar Não é saber Quem sabe Faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar Não é saber Quem sabe Faz a hora Não espera acontecer Salve Geraldo Vandré Viva a cultura e a arte da transformação Olá Eu sou o cantor Compositor nordestino Viera Pato Sou produtor e apresentador Do Sarau da Bergueira Vim aqui Parabenizar e externar A minha eterna gratidão A TV Arte Multicultural Que no dia 17 de agosto de 2024 Estará completando 14 anos de grandes serviços A arte popular brasileira Força Saúde Vida longa Ao mestre Nicanor Jacinto Que está à frente Desse importantíssimo Projeto E parabenizar A todos os artistas Que fazem Parte dessa grande família Que é a TV Arte Multicultural Parabéns a todos Parabéns a todos Ao mestre Nicanor Jacinto E viva A TV Arte Multicultural Então Maria de Luz de Salva O primeiro livro Estou editado Ao retor das horas São poesias Ele foi editado em 1999 Já tirado Faz uns séculos E trata de poesias E eu trabalho sempre Com o cotidiano O amor Trabalho também com As tristezas As dores Então eu faço Poesia De todo tipo Mas Versos livres Acróstico também Coisa visual É com Com isso que eu trabalho E Eu já tenho vários livros Contados Trouxe alguma coisa aí Esse daqui Meus Passos de Andarilha Vai ser lançado Na Vienal Do livro Dia 15 de setembro Da gravadora Labradora Também são Poesias Simples Esse aqui Já é um livro Diferente Esse eu fiz em Portugal Mas eu tenho só ebook É bilíngue Português Inglês Agora O ano passado Eu consegui fazer aqui no Brasil Em físico Em papel Porque eu não tinha como comercializar o livro Então Acabei fazendo esse também Esses 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 Traços Poéticos Foi feito em 2018 É um livro Que a minha irmã Infelizmente Nos deixou Para ela e para o marido E são poesias leves Que trata também Principalmente do amor E da maneira de se cantar o amor Dentro da poesia O livro é assim E esse Brisas Esparças É um livro Que fala mais de tristeza De dores E eu trabalho também Com a morte Em vários livros Tem até um livro Chamado Botas na Pássia É um livro Que foi premiado Pela Academia Mineiro de Letras Justamente Porque trabalha Com a tristeza As dores Remorso E a morte Mas tudo Com leveza poética Sem violência Sem mostrar uma morte Sem mostrar nada Mostrando As coisas naturais Que todos nós Enfrentamos na vida Então Eu tenho também Duas novelas Uma Clara Que trata sobre A violência contra a mulher E tenho a Carol Também Tudo livro pequeno Os livros são todos pequenos Porque é muito caro Para fazer livro Então eu vou fazendo Livros pequenos Conforme vai dando E o Carol Fala de um amor Proibido De um adolescente De uma eternidade E é isso Eu tenho dois livros De poemetos Que são aqueles Que está em estilo brasileiro Um se chama Minetos E o outro é Lapidações Então Minha obra É essa Também Tem um livro De frases e pensamentos E tem algumas coisas Que eu estou trabalhando ainda Para serem publicadas E aí Fala de uma novela Antes A Ângela Existe uma novela Chamada Ângela Quem escreveu Foi Caio Porfírio Carneiro E ele ia escrevendo E ele ia Trocando ideias Comigo E eu achei isso Muito importante Para a minha carreira literária Porque Era um grande escritor Premiado Pela Academia Brasileira de Letras Pelo Jardutinho Na UBR E pedia a minha opinião Quer dizer Ele já estava me preparando Para Andar mais No meu caminho literário Sabe Foi uma pessoa Muito importante Ele escreveu essa novela E essa novela É diferente Do trabalho Que ele costumava fazer É uma novela De literatura fantástica E eu escrevi E pediu Que eu fiz A poesia de abertura Do livro Infelizmente Esse livro Não foi publicado A Rosani Digitou o livro inteiro Para ele Ele não mexia Com o computador Não Eu trabalhava Na UBR E era secretária Da entidade Mas eu era mais secretária Acho que do Caio Porque da própria B E o livro Maravilhoso Não foi publicado Né Ainda tem No Santos Jinais Tem uma cota Com o livro Acho que você tem outra Né E A UBR Foi muito importante Na minha vida Porque eu comecei E eu não sabia Se o que eu estava fazendo Tinha valor literário Ou não E eu precisava Dessa opinião Precisava Que pessoas Que entendessem Pudessem me dizer O que eu estava fazendo Se estava bem feito Se estava mal feito Onde tinha que mexer Ou não E aí foi que Cai lá na mão do Caio E ficamos amigos Assim É A vida inteira Desde que eu conheci Até o final da vida dele Ele teve um livro De Salmata Peredas da Caminhada Eu digitei o livro inteiro Para ele Ele ia fazendo os contos Ele ia digitando Ela ia publicando Fazemos assim E aí depois Ele fez Ele lançou esse livro Ele fez Pelos Cortes Amigo dele Lançou o livro Muito bom O trabalho dele Assim Maravilhoso E ele me ajudou muito E eu aprendi Como já foi falado Aqui hoje Que nós temos que Dar mão um para o outro Nós temos que ajudar Os outros Os outros nos ajudarem Porque é assim Que a gente cresce Então É a mesma coisa Da leitura Você lê um livro Na hora que você lê O segundo livro Você acrescenta Acrescenta É assim Com os amigos A mesma coisa Cada amigo Cada pessoa Cada lugar que você vai Vai acrescentando E vai transmitindo isso No seu trabalho Cada vez mais bonito Então Vais os poemas Da Maria de Mouros Na linguagem diva Que tem poemas Traduzidos para o espanhol Inglês Italiano Eu tenho um livro Em espanhol Chamado Ao Rededor das Horas E ao Rededor das Horas Que foi traduzido Esse livro Foi feito no Uruguai Uma editora do Uruguai E ele foi lançado Em Cuba Em 2008 E eu tenho um livro Italiano Chamado Em torno a Elhoras Também seria Ao Rededor das Horas Mas não Traz Só os poemas E lá Ele pegou Vários livros Traduziu E fez o livro Para mim Quer dizer Foi assim Uma alegria imensa Consegui ter esses dois livros E eu tenho Esse escritão Um blaze Bilíngue Reis inglês Que é esse Minhas pedra pegam Com minuetos E tem um dia em coesia Que foi feito Também no livro Mas foi feito nos Estados Unidos Não tem a venda no Brasil E eu não sei porque acontece isso Os livros nossos São feitos em outros países Não tem venda aqui Mesmo feito pela Amazon Eu pensei que era internacional Nós não temos a venda Então Mas tem isso que a gente faz aqui Tem a venda aqui no Brasil É Felizmente Felizmente é isso Nosso trabalho Então eu estou muito feliz De poder estar aqui De poder mostrar Um pouco Para a minha obra Um poema Um poema nesse livro aqui Chamado Velha Casa Esta casa velha Retrato do meu passado Retrato de uma infância Passada As cachaduras e trincas São as rugas que tragam na face Marcas do tempo Esprego e trincado da vida Recordações que são instantes De verdades e tão presentes Nesta velha casa minha E vejo em suas paredes Sentimentos impregnados De dores e amores De festas e velouros Em lágrimas e risos Ternuras e saudades Lembranças do tempo ido Dos antepassados que se foram Na velha casa maculada Na velha casa maculada De trincas e vidas passadas Então a gente vai A gente vai dar uma família para nós Apresentando os amigos E esse espaço que existe lá na Santa Cecília Boa tarde É um prazer estar aqui Câmica Ferro, ponto de memória Do sarau do Carlos No momento literário Dedicado ao RSM E hoje eu estou aqui Para falar um pouco do O meu nome é sustentável e arte sustentável Eu sou designer de moda E faço o desenvolvimento do trabalho Um projeto de pesquisa De processos Para a indústria da moda Desenvolver o ser sustentável O que a gente trouxe aqui Para o evento do patrimônio O Wagner O Wagner, que é você? O Wagner e a migra Eles coordenam esse grupo Que é um grupo de at-work Que é brasileiro São Paulo Então a gente trouxe aqui Uma mostra De algumas telas Do clube Que eles representam A Helena também é uma artesã Que faz parte também De um outro clube Que eu participo Então o que a gente está falando aqui É de você transformar Pedaços de tecido Que seriam descarregados Em uma obra de arte Falar de poesia E esse conceito De trazer essa consciência Da sustentabilidade Para uma filosofia de vida Através, como viés da arte Você trabalhar No repensar Como usamos a nossa matéria viva Tanto de energia Se usou para construir Um pedaço de tecido Então uma veste Em pedacinhos de tecido Que poderiam ser descartados Será transformado Em uma obra vestida Então uma espécie Então uma espécie Para o Wagner Também É um papel dos artistas Então é isso A gente está aqui Para trazer Desse discurso Tinha acho que 21 telas E nós selecionamos algumas E traziam patrimônio Para dar possibilidade No nosso patrimônio histórico Então é isso Que a gente traz Falem da sua entidade E como participar Então Eu tenho Eu sou designer de moda Faço desenvolvimento De produtos de moda Para a indústria artística E tenho um trabalho Que é meu autoral Que eu chamo de Lixo Zero Meu ateliê é o que design E eu trabalho Processos De desenvolvimento De redesign De utilização E usando tecidos E poesia Eu tenho duas telas Aqui na frente Essas duas Que vocês vão entrar E o bordado Das poesias De Manuel de Barros Foi o projeto O primeiro Lixo Zero Que eu desenvolvi Há três anos Que foi o lançamento Aqui no Porto de Memória Então eu já faço Já Fiz vários eventos Aqui Então eles estremam Aqui na frente Se quiseram Dar o bordado Dois E faço Porta-choques Minha especialidade De modelagem E desenvolvimento De uma vida E o Trago Fazer o manual Como é Discutir Essa técnica Ancestral Que foi Discutida E a gente Estou recitando Esse processo Vamos bater Uma salva De palmas Para o nosso Bom, então eu vou Falar Um poema Poema da Maria De Lua de Salva Que foi publicado Na edição de agosto Do jornal Linguagem Viva Com o título Navegar A vida É navegar Rumos incérvios Por mares abertos Monótonos Ao oscilar Navegar Belas paisagens Além das miragens De nautas Nosso barco vai E paz É da poesia Passa e filha Agora O câmera Vem para A apresentação O câmera Vai falar Das suas obras E artes É um prazer Estar aqui Na segunda vez No tem plano É o aniversário Da TV E Já nove anos Com o Licanor No projeto Poesia da Hora Fazemos parte do sarau Poesia da Hora Meu padrinho de casamento Está aqui Maravilhoso Eu certo Graças a Deus Está ali Ela está ali Ela está ali E Vem apresentar Esse trabalho aí Que eu faço Pirografia Quem Se interessar Minha esposa está ali Só falar com ela A gente faz Time Lobo O que precisar É na madeira Madeira Pranchada 30 por 25 3 centímetros De espessura Em volta E vamos trabalhando Tá bom Tá saindo O grato Ah E tem que falar Com a patroa Deu certo Tem que falar com a patroa E fala com ela ali Que ela que vem Tá bom Poesia constante A vida é um eterno ganho De perder Mas tirar proveito De cada situação Só depende de nós Aproveite cada minuto Porque o tempo Não volta O que volta É a vontade De voltar no tempo Aprenda a degustar Sentir o gosto De sentir Aprenda a gostar Não somente fingir Uma coisa Por vez Dê pausas Espaços Felicidade Vem em pedaços Basta acreditar Acreditar de primeira Às vezes leva Uma vida inteira No relacionamento Amor No relacionamento De poucas palavras Fato Torna-se poesia Na vida de alguém Segue Você pode Não ter ideia Do que esta É a sua frente Mas é melhor É melhor agir Sobre a vida Do que Simplesmente Deixar a vida Seja sobre você Otávio Alexandre De família Obrigado Agora nós vamos Chamar Salete Lima Por favor Que ela vai Cantar Uma música Em homenagem A um dos Convidados Presentes Em homenagem Ao Geraldo Pereira Por favor Salete Em canto Com a sua avó Depois você fala Um poema É um prazer Estar aqui com vocês E com a permissão Dos mestres Não deixaram Cantar uma melodia E eu vou Homenagear Vinícius de Moraes Eu sei que vou te amar Que é o ímã Eu vou te amar Em cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar E cada verso meu Será pra te dizer Eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua Eu vou chorar Mas cada volta tua De apagar O que esta ausência tua Me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura De viver A espera de viver Ao lado teu Por toda minha vida Eu sei que vou te amar Obrigada Salete Lima Lindo Vou falar um texto Que eu fiz Para doações Que ele se encontra No hospital do coração Quando eu estive internada Que diz o Marca Paz Preciso de um coração Não é obrigação É uma doação espontânea Entristecemos Em poucas necessitações Bebemos coragens Com nossos medos Contrariando opiniões Buscando resultados Na luta árdua Desarmonia do corpo E nos desconfortos Que acontecem a qualquer idade Todos nós estamos sujeitos Faço bem Sem ver a quem A medicina impotente Sem poder dar oportunidade De sobrevivência Fazendo-o perder pacientes A dor da coragem E as situações dos parentes Levando esperança Com doações de órgãos De entes queridos Fazendo sobreviver Em outras pessoas Na falência de órgãos específicos Com missão solidária No desapego da matéria Recompensando os valores da vida Com afeto De quem teve a vida salva Descobrindo o ser especial que és A vida é planejamento Construída em exemplos e fatos Entendimentos de amor E o processo espiritual Mantendo o estado de alerta A chama viva O respeito pelo ser humano E se importar com a dor da alheia Pacientes Esperam desejosos transplantes E pacientes Com escassez de doadores Preciso de um coração Laboratório de tecnologia de ponta Aptos a transplantar em órgãos Doem vida Em produtos semelhantes Estou de coração novo De verdades de amor Que Deus abençoe Eu sou mais um transplantado Salete Lima Obrigado Salva de palmas Para a Salete Lima Ela tem um programa Na TV Sinec E agora nós vamos chamar o Carlos Moro Ele tem sarau Na última sexta-feira do mês Aqui Então Boa tarde Boa tarde Lembrando o cidadão Que merece também A nossa homenagem aqui Vocês sabem quem é? Lá, 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 você Lá, você Ele foi embora Merece também Eu acho aqui Palmas Porque Independente de A linha de pensamento Foi o grande Promotor Do entretenimento E cultura também Entretenimento e cultura E valorizou a comunicação Eu acredito Enquanto empresário E valorizou bastante Eu sou jornalista Nunca fui empregado Em São Paulo Santos Mas sempre respeitei E vi com bons olhos Porque No mínimo No mínimo Ele possibilitou que Milhares de carreiras Fossem desenvolvidas Nesse país Então Somado a isso A oportunidade A aqueles que Queriam Bem aproveitar Ele merece Eu acho Que um feito De homenagem De todos os Brasileiros Então Palmas Presidente Agora é hora De viver Agora é hora De viver Viver Nunca demora Sempre é hora Embora não fosse assim Presta de ir Não teria eu A vida Outrora Em boa hora Eu vi As outras horas Ao Criador Agradeço sim Se a vida é boa Não há horas ruins Pois quando há Ela se escoa Viver é bom É ouvir da atmosfera Melodia Perceber Na doce Música O tom Sentir Na solidão Certa A alegria Assistir Nos aços Do universo A sincronia Vamos viver Mais uma vez Parabéns Os 14 anos Na TV Arte Multicultural Não cabe Na que promove A cultura E permite Que a gente O faça Outro Corredado Do jornal Linguagem Viva Cacildo Marques Poeta Escritor Compositor Violinista Ele é Editor Da Gazeta Cidadã Que circula Na região Deputada Então é isso Música Chega o teto Eu falo Sobre seus livros Quantos livros Ele publicou Meu primeiro livro É Pelos Cortes Metrófones Em 1982 Fendas de Franja Azul Aliás Eu sei Que cortou Na Gazeta Na Linguagem Que é Cidadão Nosso jornal literário Nosso Nosso Você colabora Com a Gazeta Da Ponte Assina o jornal Há quantos anos Mais de décadas Mais de décadas Décadas e décadas É Muito bom A Fensão É Ah Eu tenho Finos registros É Defendas de Franja Azul Foi o primeiro Depois eu publiquei Outro Poema Assim Passei a publicar Outros gêneros De Sárguers Inclusive o livro De Matemática Do senhor De Matemática Difícil ter um gênero De um colega Que me falava Você é polímata Que segura Em vários gêneros E eu não me contento De ficar Só nos poemas Ou só na Filosofia Então tem vários Livros Que vão lá Mas ele Também tem os livros Na aula Os que cuidados De entrar No Brasil Livros Em inglês Você acha Qualquer lugar Qualquer E os livros Em português Tem boicote Deve ser boicote Se ouvir português Não aparece Não aparece Não é Não é A gente sabe E a Gazeta 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 a ideia da Rila Magdalena até tá bom, tá certo aquela região do Oeste mas o pessoal foi reduzido perdendo gente nesse começo de ano, perdendo hotel até o Atar veio do Líbano um judeu e veio do Líbano uma pessoa que morou na Inglaterra morou na França há 10 anos a pessoa mais vivida que a gente tem no Líbano morreu agora no mês de março colaborador assistente de jornal que eu nunca mandou e esse rodão que tá assinado aqui no jornal o soldador está vendo a ver o pessoal vai ficando idoso vai perdendo e a gente o herói, a resistência continuamos, né, tentando de fazer o Adriano nós vamos restando aqui tentando levar à frente o papel ainda, né, que a resistência hoje em dia é só um lático, só virtual e nós é o papel criticados um monte de gente sempre vai fazer no papel o cara não gosta do papel, vai reclamar mesmo mas, é, minha explicação se você desiste do papel desaparece não é porque nossos impressos, não, somos poucos literários, específico literários, só tem a Rosalie acho que, né, acho que tem a revista escrita, parece o sujeito maior que foi tem muitos que estão circulando e circulando online e que não perderam a periodicidade, acho que eu sou a única é, continuou a imprimir e circulou em salto é, então, não sabemos até quando ela está 40 anos é, o tempo vai ter então, a Rosalie me chamou a mim, que é o Geraldo Pereira e a Maria de Luz para a gente vir fazer parte de uma homenagem, que aproveitou linguagem viva e deixávamos 14 anos da TV Anticultural e não podíamos faltar, né o Gustavo começando nessa hora, né o vídeo barulho, escorreio, tomou o lançamento de campanha de batalha vir para cá e deu tempo chegar chegar todo o andamento aí do trabalho é, eu falei só falei um título do livro não sei se poderia falar você colocou outros aqui a Magia do Violão é um livro técnico, né precisar do Violão e viemos do Oriente não sei se tem algum indígena lá não lá no Rio são vários parentes muito, muito mais indígenas do que eu, né porque sou neto mas tem gente que cruzou indígenas tem indígenas mais indígenas do que eu viemos do Oriente é um livro do Isai batendo nessa técnica esqueceram, né descobriram há décadas que nós não somos autóctones autóctones nós não nascemos não somos indígenas nós somos orientais né atravessamos o espelho de Bering né para morar nas Américas nós somos um tipo oriental que o pessoal olha e se cadê os olhinhos não nós viemos antes dos olhinhos né antes de aparecer os olhinhos puxados né mas é só esquecer no restante nós somos orientais né perdidos na América seis mil seis mil a dois mil anos nessa faixa então é isso foi um dos livros viemos do Oriente né vou ler um poema né então é assim havia doce de abacate e um pote azul de puro mel compondo o quadro do painel da mesa farta do faiate possível é que ele vos trate com sua bile de alga e fel mas tem o coração de ovarte não cumprirá ru de papel um cão que morde às vezes late e ao velho dono ele é fiel como lá o menestrel lembra-se que antes da erva mate havia doce de abacate aí tem um soneto um soneto vou emendar com um soneto aqui depois da outra volta que eu apresentei no sarau mas eu percebi que tinha de contar alguma coisa um soneto se não passe branco é soneto do efeito Rebeca essa Rebeca não é do romance que foi roubado o romance Rebeca foi próprio do romance brasileiro que fez sucesso mundial mas é romance original da Carolina Nabuco viu o novela inclusive do SBT não lembro o título a sucessora se alguém deve ter assistido a sucessora esse romance que foi copiado como Rebeca mas essa Rebeca aqui é a outra é a Rebeca mãe do Isaú e do Jacó não é? não é pesado porque só não é pesado que é a pessoa soneto e o defeito Rebeca tratando do papel da mãe a Rebeca viu com os dois filhos gêmeos dela viu uma coisa que só ela viu estou tentando retratar aqui no soneto vou ver se eu consigo chegar foi imprimir a impressão para sentir vamos ver soneto do efeito Rebeca nascer como o segundo pouco conta se ao coração matéria és o primeiro ele no futuro vê mais altaneiro neste teu lado e não no da outra ponta é um coração que sente pelo cheiro o caráter mais forte que desponta frente a uma personagem fraca e tonta que vende seu direito por dinheiro dinheiro não um prato de lentilhas quem suportava e o fome fecha as trilhas desse que ao querer água a fonte seca a mãe enxerga séculos à frente apura os olhos da alma e sua mente vislumbra a estrada assim foi com Rebeca sem querer relembrar o que ficou pra trás sem saber o que tinha de amanhã nos trás pode ser que a gente assim pedecer que a gente assim padeça mais pode ser que a gente assim padeça mais que a gente assim padeça mais que a gente assim padeça mais dias e noites dias e noites iguais morte e a paz sem querer o que a gente assim padeça mais sem saber o que o dia de amanhã nos traz pode ser que a gente assim padeça mais pode ser mas que diferença faz vida cumprida e vazia dias e noites iguais vida cumprida e vazia dias e noites iguais morte e a paz morte e noites iguais em vez de calção de banho um de cambraia de trão espinho no pé a quem extraia caia o olho vivo no mato Lá tem na craia Ai, 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 ai Em vez de calça e banho Onde que é a craia? Vem com espinho no pé Lá tem na craia Gravalho vivo no mar Lá tem na craia Lá tem na craia Negue Se carinho Diga que você já me esqueceu Lá tem na craia De um jeitinho Este coração Que ainda é seu Lá tem na craia Que ainda é covadia Mas não esqueça Que você foi minha um dia Negue que me pertenceu Negue que me pertenceu Negue que me pertenceu Um beijo céu Que o nosso A boca amolada Lindo marcada Um beijo céu Mais poesia com Celie Molito A Celie é escritora, poeta Ela é professora Dá aulas lá no No sindicato dos hotéis, bares e restaurantes Ela dá aula de administração É uma pessoa múltipla Canto de mesa Uma mesa Uma toalha branca Um copo cheio Transborda de solidão Um enorme relógio Observado segundo a segundo Uma lágrima retida Afoga toda a alma Não se espera nada Não se busca mais Falar o quê? Somos estrangeiros De sentimento Somos imigrantes De consciência Uma linguagem Sem tradução Um coração congelado Uma total desconexão social Todos falam Todos riem Do que falam? Do que riem? Sem-se apenas uma dor cravada Solitária e indecifrável Condição de vida Uma recepção Cordialmente fria Um canto Reservado ao canto O silêncio Aos poucos Incomoda Toda a multidão E aí não se observa O relógio Se é observado Por ele Gentilmente Ele pede Que se retire O homem Que no canto Da sala Incomoda A sociedade Com o seu olhar De indignação Agora mais um pouco De música Com Ricardo Pessanha Para quem não me conhece Me chamo Ricardo Pessanha Sou Compositor Música Poeta Escritor Professor de música Sou muito instrumentista Já fiz trabalho Com vários amigos Da arte E tenho música Com alguns Inclusive Um que vem aqui direto Amigo da gente De caso maluco Também Agora eu vou fazer Uma versão De minha autoria Música Você acha Que a dor tem fibra Não suporta Desafio E quer satisfação Então bate a porta Falando e vagando Sobre assuntos Sem interesse Para a relação Fala tanto Tanto De sua família Que a faz Perder o horário Sagrado De sua novela Então ela Nervosa Chora Saiba Embora Por sua maneira De tratá-la Em sua opinião E assim Você fica sozinho No vazio da casa Para quem vai pedir Perdão 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 Então No vazio da casa Você senta na sala Se fumasse cigarros Três pacotes Eram poucos Pensem em momentos Felizes Que sonham Em viver novamente Com esta mesma mulher Mas se ela Já foi embora O que você faz agora Para sobreviver Em um momento Refletindo no canto Percebe Que a pessoa De fibra Dessa casa Não era você Obrigado 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 Fazer a minha saideira Reflexão Ficar pensando De novo Vem esta solidão A saudade Insiste em me fazer chorar Sem posso Não conseguir Mas quero tentar Lhe amei Não só uma vez Mas quero mil vezes É mais Se depender de mim Morrerei a tentar Já vim anjinhos No céu Desenhando Olhares de dor Já vim Baquinhos de papel Naufragarem Por falta do amor Você sabe Que eu te quero bem Mas prefiro você Não, eu tô Amor Do meu lado Vê se me encontra aqui Meu amor Esperado Tá faltando um pedaço De mim Você Pra enfeitar Meu jardim Este jardim Sem o meu coração Que tantas vezes Já recupra A mim O mundo dá Voltas Eu sei Eu sei É por isso Que eu tento De novo Vê se me encontra Aqui Vê se me encontra Aqui Vê se me encontra Aqui Meu amor Obrigado Obrigado Sarau Pai Sarulha Aplausos 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 Aplausos